Rosa da Praia Faz certo dia o céu escureceu, Rosa da Praia correu comer e se banhar Ela saiu correndo pra casa dela, Entrou no quarto mas não fechou a janela Ela saiu correndo pra casa dela, Entrou no quarto mas não fechou a janela Aí uma chuvinha, uma chuvinha, Uma chuvinha e saiu em cima dela Aí uma chuvinha, uma chuvinha, Uma chuvinha e caiu em cima dela Rosa da Praia Eu me amorei na baseira de segunda a sexta-feira, Ia pra uma se banhar Faz certo dia o céu escureceu, Rosa da Praia correu comer e se molhar Ela saiu correndo pra casa dela, Entrou no quarto mas não fechou a janela Ela saiu correndo pra casa dela, Entrou no quarto mas não fechou a janela Aí uma chuvinha, uma chuvinha, Uma chuvinha e caiu em cima dela Aí uma chuvinha, uma chuvinha, Uma chuvinha e caiu em cima dela Rosa da Praia eu me amorei na baseira de segunda a sexta-feira, Ia pra uma se banhar Mas certo dia o céu escureceu, Rosa da Praia correu comer e se molhar Ela saiu correndo pra casa dela, Entrou no quarto mas não fechou a janela Ela saiu correndo pra casa dela, Entrou no quarto mas não fechou a janela Aí uma chuvinha, uma chuvinha, Uma chuvinha e caiu em cima dela